Fica em pé você aí meu irmão, fica em pé, Deus manda dizer pra você que ele está assumindo a situação Deus está assumindo agora a situação E tem a ver com alguma coisa financeira na tua vida, Deus está assumindo o controle E, o senhor sabe quando a gente vira uma coisa assim? Deus me diz que está fazendo assim hoje nessa situação Ele está assumindo o controle, abra as tuas mãos por favor irmão Amado, ministra sobre a mão desse irmão, ele está recebendo um milagre agora da parte de Deus Deus diz que muda uma situação a favor dele agora Ele inverte a situação, ele muda a situação Você tem alguma causa na justiça? Fica de pé filha Vem alguém com essa irmã aqui por favor, vem uma irmã aqui rápido, rápido com essa irmã aqui Deus me mostra os papéis sendo assinados, você compreende? O senhor me mostra os papéis sendo assinados E o senhor diz que isso é um detalhe da tua vida Tá? Isso é um detalhe Porque o resto ele começa a fazer hoje na tua vida Irmã, irmã, abra sua mão assim Tem unção de Deus na tua mão, não tem? Carinhosamente, elegantemente, com muita educação A senhora vai colocar a mão em direção ao coração desta moça Porque Deus começa a curar umas feridas na vida dela agora Tá? Essa moça falou recentemente assim Não quero mais saber de homem na minha vida Deus começa a tratar o coração dela agora Coloca a mão em direção ao coração dela Que Deus começa a tratar Toda igreja esteja em pé É momento de adorar a Deus aqui Deus trata o coração desta moça hoje Deus começa a tratar umas feridas Você tá me entendendo? Recentemente, ela tava tomando banho Falou assim Eu sou uma boba mesmo Qualquer um me engana Essa moça tem o sentimento machucado A senhora tá me entendendo? O sentimento ferido, assim Feridas lá dentro E Deus disse que vai curar Agora, aqui, nesse lugar Deus começa a tratar No coração, lá dentro, assim A senhora tá me entendendo? Essa moça já foi enganada Traída, passada pra trás E Deus começa a tratar agora No coração dela Eu estou vendo num papel escrito assim Missionária Tá me entendendo? Tá escrito missionária Num papel assim Ó, Deus diz que vai Olha, Deus vai mexer tanto na tua vida Inclusive na vida financeira Que você vai sustentar pessoas Na obra de Deus Deus vai abrir Deus começa a abrir, assim Você entende? Quando uma coisa começa a expandir Enlarguecer Deus diz que vai Enlarguecer as coisas Você vai ver, pastor Essa moça viajando Ela é aqui da igreja? Você vai ver essa moça viajando Pregando a palavra Deus tem uma história linda pra você Sabia? Houveram aí Algumas, assim, digamos Tragédias No caminho Machucaram muito Feriu muito você Feriu muito você Mas Deus diz que vai tratar hoje Aqui, esta noite Você está preparada pra isso? Deus vai tratar hoje Aqui, esta noite Viu? Deus começa a moldar A se mexer Na tua vida financeira O que é que esta palavra Conchal Tem a ver com você? Conchal Deus vai tratar você hoje Deus vai tratar você hoje Quem pode adorar ao Senhor Quem pode adorar ao Senhor?